Muita gente me pediu mais conteúdo de fração e eu trouxe aqui mais duas coisinhas que muita gente tem dificuldade. Então se você tem dificuldade, não sai daqui que eu vou ensinar bem rapidinho. Então vem comigo, eu quero transformar de fração para decimal. Basta fazer a divisão 2 dividido por 5. Não tem como porque 2 é menor, então a gente bota um 0 aqui e um 0 aqui. 20 dividido por 5, 4 correu para o braço, 2 aqui seria 0,4. Beleza? Se você entendeu, bota aqui nos comentários os resultados desse daqui e vamos fazer decimal para fração. Aqui é mole, quantos números tem depois da vírgula? 1. Então a gente vai multiplicar por uma potência de 10, ou seja, só vezes 10. Então vai ser o quê? 0,3 vezes 10, só que a gente tem que multiplicar embaixo também, pessoal. Então vai ficar 0,3 vezes 10, é só andar com a vírgula, vai ficar 3 sobre 10. Show de bola, pessoal? Se entendeu, bota aqui no comentário essa daqui também. E eu quero ouvir essas duas respostas. Tamo junto, quem compartilha, multiplica.